Ainda vais a tempo de agarrar uma das últimas vagas para desenvolveres a tua carreira com a Licenciatura em Educação Básica do Instituto PAG em Gaia. Uma formação sólida com métodos inovadores que te vão preparar eficazmente para o mercado de trabalho. Escolhe o Instituto PAG para uma educação de qualidade que abre portas. Começa agora!